Bem vindos meus amigos da nerd até o caroço. Como vocês estão? Eu espero que hoje com teores mafiosos. Bem vindo a vocês meus parceiros, pessoal que curte, que dá aquela moral no canal, se inscreve né? Dá uma curtida, apetitosa, aquele like com gosto de carne de verdade né? Estão vendendo aí carne e picanha que não é picanha. A notícia está atrasada? Com certeza, mas aí fica ligado né? Está tudo falso no livro. Bem vindos a todos vocês aí que chegaram agora. Não conhece o canal? Fala assim meu aqui que nerd até o caroço. Entendeu nada. É o canal da nerd até o caroço. Jogos de gameplays, blá blá blá. Notícias em geral sobre jogos. E aí embaixo fala que é Júnior da nerd até o caroço. Senta aí rapaz, se acomode. Pegue seu suco de laranja. E vão curtir comigo. Se gostar, aí você se inscreve. Se não gostar. Democracia. Se não gostar, meto bala. Aí não, aí não. É o mafio. O mafio te deixa assim. Eu vou compartilhar. Mesmo que eu esteja. Joguei um pouquinho já. Se não precisa fazer gameplay né? Eu acho que não tem necessidade. E aí? O que é o Sam? Ele está bem. Ele está bem. Ele está bem. Vão embora, homem! Põe! Tive a mão nele! Olha que merda. Que balaçada. Olha que merda. Ih, meu caro está longe. Mete bala aqui, meu Deus. De um porleone está esperando a gente. Capite, meu. Vincenzo! Mete bala nele, Vincenzo. Ih, rapaz. Já foi. Mete bala. Bora. Bora. E já era hora. Já era a hora. Já era a hora. A gente pinte só. Ah, isso é brincadeira. Isso é a capta pra minha vida. Ai, 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 ai. O cara está longe. Isso não foi maneiro. Ih, rapaz, tá meio esquisito. Aí vai te balar nele. Vamos chegar mais diante, né? Ah, não! Que vergonha, gente, aí. Que isso, cara. O que é isso? Não joga nada de for speed. O cara tá longe, ó. Perdeu o cara. Meu Deus. Meu Deus. Ih, a construção dos gramados. Bate em mim mesmo. Ô, Romano, chupa aqui de novo, ó. Pega ele, pega ele! Ah, eu pensei que eu tinha que sair do carro. Pau! Tá aí, amigo. Vai sair, o que vai fazer? Hum... Mete bala nele? Mete bala nele? Hum... Eu subi no carro. Cara, eu não tenho nada pra fazer aqui. Mete bala. Aí... Saco cheio. Ó. Bora, bora, bora com aquele saco cheio. E a história é muito boa, né? É Mafia, né? O Mafia 1 já é clássico, já é maneiro. Eu joguei o 1, mas joguei muito pouco. Felizmente. Não sei o que aconteceu na época. Mas a história do Mafia já lembrava. Resumindo a história, o cara sem querer acabou trabalhando numa Mafia. Aí começa o jogo, ele tentando relatar ao policial o que aconteceu no passado. Aí ele conta a história dele, né? Isso é muito Al Capone, né? É a época do Al Capone. Os Intocados. Referência, viu? Tem que ver Os Intocados. É sensacional. Shankun. Esplendido. Shankun. E tem o Al Capone, que é o... Depois eu falo. Como pode? Esqueci o meu cara. Ah, aí ó. Gordinha olhando pra mulher. Gostosinha. Assim mesmo. Ah. Olha isso. Aí você sabe o que ele tá falando. É o contrário, né? O cara bateu no meu carro e eu morrando nas calças Hummm, matar ele O que é isso, cara? Fica muito louco, não é? Ah, Felice não fala nada Que absurdo, cara É por isso que eu te falo, essa época aí, essa época era maneira de visual, assim Pernos, gravatas, era mais chique, era mais maneiro Mas, ah, o ser humano estraga tudo Aí vem essa máfia aí, que acabava com o ar nessa época Era interessante, porque era maneiro Tinha mais... Tinha mais... Tinha mais personalidade Era mais decente, hein Agora você compra as paradas Tudo ruim, tudo baixinho Não Eleanor Se você jogar Eleanor, você vai ficar ligado Também Eleanor é sensacional Eu gosto mais de Eleanor do que... O que o Mafia lá Mas também não posso julgar o Mafia Porque eu joguei o 1 meio boca Não joguei o 2 nem o 3 Aí, mano Então, o meu game é jogado no 3 Agora eu não joguei Não dá nem um alô pro padrinho Você tem que ver isso no Michael Caio, cara Esta é a primeira vez que vem a minha casa Não me trouxe um café Não mostra respeito Nem sequer diz um Oi Padrinho O cara faz... O cara é muito bom My Life in Kids Tem que ver Você tem que ver My Life in Kids É sensacional Passa no Comic Center As... Ah, o dia todo Porque ele não tem... Ele não tem... Programação Passa ali Passa ali O que é que ele vai ter? Pauly 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 Capite Pauly Capite Pauly Pauly Aí o taxista Que se envolveu a Mafia Sem querer Sem querer Aí ele acabou pegando a confiança do Chifão Olha A história é nossa A história é cinema E eu achei legal pra rodar numa FX 830 até aí, não achei que ficou tão ruim, 720p. Tá melhor do que o Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man é melhor que a monta. Mas eu acho que os desenvolvedores... O desenvolvedor do Mafia, ele fez pro PC o jogo. É diferente, né? Quando o cara sai do jogo pro console e depois já pro PC, não dá certo. Quando o cara é desenvolvedor, BAU, fez pro PC. Depois a gente pensa assim, vai pro console. É diferente. Por isso que a máquina ficou excelente na minha máquina. Não tem problema de gargalo, não tem FPS, não tem falta de desempenho. Vida é que sim. Pô, o jogo tá bonitassinho. Jogar o Mafião pra esse... Eu não sou muito fã de Elite. Mas assim, esse mereceu. Tem um jogo que eu tava falando sobre esse pro parceiro meu. O dia da corrida se aproxima. O dia mais importante do calendário esportivo está chegando. Espera-se um público recorde no hotel de Lost Heaven. Neste fim de semana, acelerado. Marth Lichtenberg, o famoso piloto alemão, está de licença do campeonato mundial. E vai se desafiar o Mickey Dunn. O herói de Lost Heaven. Os fãs recolhidos estão em polvoros. O Velho de Lost Heaven. É legal, cara. Essa época, sei lá, traz mais essa época. Que tu achem? Eu acho que não é bom, né. Mas, sabe que engraçado. Sabe que todo mundo dá olho de terra. Cara, interessante. Todo mundo de gravata de terra, meu. É a roupa, a roupa pra ir no... Comprar salsicha. E botar o terreno. Pô, mas eu acho legal pra caralho. Tinha o que eu te falei, tinha mais personalidade, as coisas tinham mais riquinhos, mas é legal. Mas é aquilo, toda época tem um lado bom e um lado ruim, tem jeito. Essa época era para ser a época dourada. É para lourar da sociedade, tem jeito. Aí vem um homem, sempre fazendo cagada, aí faz a parada da marcha. A marcha acabou com a alegria dessa época. O cara é gago, mas é um gênero. É isso, a genialidade da pessoa é tanta que ele tem um delay no serve para falar, para dialogar, mas o cara é um nerd. É a vida. É a vida. É isso, tudo bem. Legal, vamos falar disso. Abre a garagem. Ah, aqui você faz as paradas. Dirigir. Alternar variante. Não tem variante em ninguém. E curto, para mudar. Não tem sentido. Não tem sentido. No gta da vida moderna. Quer dizer, vida antiga. Ah, eu estraguei, então é bonitão daquele gta. Não cara, eu não quero não. Estrago a parada. Um, eu estraguei. Hummm. 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 Questions. Com interno, ai. Algum maneira de pensar, que variante é essa? Ah, é lá atrás, gente. Não dá pra ver... dá pra... dá pra... Ah, não dá pra trocar. Só tem dois. Esse é um da táxi. Esse é o roubado. Cadê o seu filho agora? Ali volta tudo. Tá bom pra caramba. Não quero trocar. Desculpa. Ah, musiquinha. Eu tô dançando desde ontem. Have a nice day. Não sei. É o que já se levou de novo. Eu vou dar uma estação. Caraca, essa época foi muito mais legal, cara. 106 vídeos em 2022, cara. Pelo amor de Deus. Muito mais legal. Eu tô dançando pra outro xírek, cara. Eu sou um burro. Ah, meu carro tá tudo ferrado. Otto, eu tô nozinho. Eu tô dançando pra outro boneco no posto. Que sonho fiance. Eu sou dançando pra outro boneco no posto. Que sonho dai. Sweet Cola? Caraca... Tá bem novo, gente. É só isso aqui. Eu quero mais Mafia. Ele ia fazer o 2, eu creio. É só o 1. Ah, eu vi esse o 2. O 2 não arremei, cara. Ele é só... embaixo. Acho que ele ia fazer o 2, hein. Pra eu jogar. Aqui ela. Cara, perfeito. Eu não gosto muito de jogo aberto. É muito difícil. Só os que me atraem. Ele é a 9 e esse. Já falei isso antes. Não tem jeito. GTA me atrai. Até que GTA 5 é demais. Olha isso. A história é bem. Tá falando de Costa aí, acho. Tome. 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 Tome muito. Uma efeita. Muito legal. Épico, hein. Tá, eu achei isso aqui que eu faço aqui, ó. Essa aí, parada. Entra no carro. Eu apertei, né. Entra no carro, não aparece. X, cara. Ah, aparece aqui. Tem que ser boa, né. E tem tempo. Dirige até a oficina de lucas de betônio. Ui. Esse carro é rápido, hein. Caraca. Sem... Ser um turbo já é rápido. Tem a ferramenta, né. Caraca. Parabéns. Ah, meu Deus. Pra cá, o rato não pega, não. Não dá, velho. Tô péssima, né. Pessoal que o Riot não manda, hein. Ah, não. Ah, não. Tá perdendo o tempo. Já tá pistando o carro, velho. Vai, vai, vai. Meu Deus. Isso é muito ruim. Vocês pararam de carro, ó. O patimóvel eu dou. Eu sou... Eu sou... Essa escolha de... É igual o da Air Light. Tu lembra? Tinha que pegar um carro no DLC. Sai correndo. Pelo amor de Deus, cara. Vuma pra mim. Acho chato. Caraca. Que dele é? Esse carro, mano. Meu Deus, cara. Muito ruim. Qual o pessoal do... Culpa do Cabral. Muito burro. O jogo é muito maneiro. Muito maneiro. Muito maneiro. Muito maneiro. É, bom de novo. É, bom de novo, né. O jogo que eu fiz cagada mesmo. Acho que deu uma queda de FPS ali na hora da corrida. Muito bom. Muito maneiro. Muito maneiro. Vida mais barata. É a vida, né, cara. É a vida, né, cara. É a vida de jogar no botão médio. Inga! Não dá não, cara. Não dá não, cara. Reduzi a marcha. Meu Deus. Não dá não. Aquilo, né. E você deu um input lag, né. O input lag, né. Tipo um delayzinho, né. Até você botar pra lá e já foi. Tá pra onde? Tô em 50. Vai, vai, vai. Vai que é tua. Vai que é tua, cacarão. Tu aperta o... Não foi, Gal? Não foi, gente. Apertei o freio, não foi. Tô na contramão. Tô nem aí. É aí. Vou pagar nada não, viu. O Paul Leone não pagou. Eu vou pagar nada não. Ih, a polícia. Ah, não. A maior atenção da polícia. Pelo amor de Deus. O que é isso? Ele explodiu. Que isso? Muito bom. Vamos editar. Vamos editar. Que a vida é só para jogadores. Que é lá. Pra quem não... A vida é só de vencedor, rapaz. Valeu. a vida ninguém perde todo mundo acerta de tudo apesar que ele não vai acertar de primeiro e agora não deu mais delay aqui não é estranho né tá porque parece que ele já leu a fase agora tem mais desculpa meu tá lento deleitinho acabou o delete aí também é brincadeira para ver se a polícia passa lento na polícia fórmula 1 e marca precisando olha o cara vai passar na meia hora vai pra porra cara vai te a merda também tá cego e porra eu diria vai tomar no meio da sua porra essa época eu falo assim essa época é mais educado olha lá o cara passa na minha frente olha pra porra tem sinal ai ele apareceu olha pera que a polícia apareceu passa de passa na maciola pelo menos bate na nossa senhora olha quantos pés olha aí a polícia aqui passei 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 olha o suzinho amei amei é o próximo que isso tudo é reto caraca eu passei pela polícia tá uma cagada muita cagada tá longe pra cacete tem viagem rápida tem viagem rápida onde? viagem rápida no máximo balão né é tipo o Mad Max ai já tem um monte ali pelo amor de deus só tá enchendo saco ah perfei cara eita caralho 1 em 20 não vai dar não eu acho que não vai dar não olha que ele no cotovelo ah é brincadeira vai dar uma ajuda ai vai vai é muito direitinho ai puta não não ah eu não vou deus direitinho direitinho vai direitinho não tem direitinho olha o carro tudo ferrado não caramba eu tô acabou com o carro ai mesmo eu achei assim eu intercalei né eu testei com o overclock só da placa de vídeo eu testei só com o impressador eu já vi que deixar só pra clacar em vídeo não adianta ela tá dando shoot tá vendo ah 12 e 12 cara cara olha a cena tava dando 40 bom só 720 não tem sentido não beba não beba não não tinha nem esse bordão nessa ah meu deus tá 20 mas tá maior do que tava tá horroroso tava muito dele e danada vai entender tá muito melhor pra ele tá muito melhor pra ele tá muito melhor pra ele eu falo ele pro direto né desculpa né jogar mal não se quiser com um negócio que você me deu se eu ferrado né quer até você apertar o botão e dar for ae ai ae 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 então os caras sabe o que eles fizeram eles fizeram uma falcatrona no carro do cara pra competir com certeza tá com cara ou botou um nitrão ai no migou ou você estragou o carro do cara pra perder a corrida ae antigamente era isso ae 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 o jurava que era o tempo que tinha que chegar ae 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 o ae 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 eu falei no Falei que o moço do jogo tava 40, né? Eita, bonitaça! Quebrou, né? Cadê a tua roda? Vai, meu filho! Bom demais! Meu Deus do céu! Não! Quebrou! Ai... Quebrou, né? Que tuve que tuve que tuve? Que tuve, cara! Quebrou, né? Quebrou, né? Quebrou, né? Quebrou, né? Quebrou, né? Será que eu achei melhor, né? Vai, cara! Tchau! Quebrou! Então, Senna chegou... Olha o Drift aí, ó! Quebrou! Caraca, que se lembrou! Bem tona! Hum... E essa legislação aí, eu dou tona, né? Quebrou! Ah, bateu! Ah, bateu! Esse é bom! Esse carro que é bom! Esse carro que é bom! Estrutuei! O cara nem saiu do lugar, né? Tinha nem cinto, cara! É muito mentira! É muito mentira! Pelo menos pro cara ter saído! Ela tinha que ter saído do carro, pelo menos! Ela acabou olhando e caiu no carro, né? Aí, beleza! Olha lá, olha lá! Olha só, vagabundo! Pô, a pista é maravilhosa! O que é isso? O que é isso? Tivesse tão lindo! Jlow Mochins! Mata o Jlow Mochins! Caraca, que arrou! O cara é muito bom! Dá um beijo! Número 13, para mim! Tirar 2 pra fazer o som... CIS HOT CLOS这样e 3! Até que eu tô abrindo, né? Estão abrindo! Eu batia os carros todo... Turbo! Turbo, 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 turbo! Faltar um só, cara! Uma só! Uma só, hein? Corta aí, corta aí Caraca, eu não acredito, eu passei o cara Não Sai, sai, sai Cara, eu acho que aqui não tem estreia não Eu tô apertando o botão, que é o gozinho Não, 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 não Caramba Não tá um, cara Não tá um, não é igual em duas Tá longe Que isso morreu É muito bom, cara Não explode, não acontece nada Ganhei, cara Ayrton Senna do Brasil É agora Não era o final Vai perder, vai ganhar, perdeu Ganhou Falei de mal Tá pagando a vida Turbo, turbo, turbo Não é possível Não é possível, cara Não depende se é o primeiro programa Ah, não É bom que dando impulso, não Vai, tira dando impulso Vai, meu filho, turbo Amém Boa Boa É possível 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 Vai falar da mentira Ah, que sacanagem, cara Que sacanagem, cara Ah, que sacanagem, cara Ah, que sacanagem, cara Aí eu sou obrigado Ah, não Não quero Esse foi o Máfia Eu achei interessante compartilhar Mas não vou Não vou dar essa parte de novo não Tenho paciência E pra vocês Que não sabem Hoje o Máfia Está na Steam de graça Busca lá Máfia Na Steam Busca lá Até mais Até a próxima